Música Aê-rãn Kobi House, Bensei Residência Estado, Iafu Lolo, Ecusia Incêndio acontece a quinta semana, mais ou menos, Tukutu Loro Kraik Onde resulta Kobi House, Ia Residência Estado, a ex-presidente Réu Maria Alcatir, localiza Fulolo, Suku Costa, região administrativa especial do Icusian Beno. Dura informação, a gente recolha a sua comunidade e a aldeia Xanane via telefone, acontecimento a Ihan Residência Estado, Fulolo, resulta que a Sambalum retém estragos total. Relação ao incêndio, a gente tenta a confirmação com o comandante Pentele Regional Réu, com a motivação do seu acontecimento e o incêndio refere, mas é ocupado com o serviço CELUC. Antes de irmos a disputa entre a comunidade e o Icusian e o presidente autor da Réu, Arsenio Paisão Banu, a ex-presidente autor da Réu Maria Alcatir, com o montante Osan Rihun Atos Limaresin. Jeffrey Anuoki, XMN.